Música Boa tarde, Senhor João, vamos começar com a nossa aula da quinta-feira, 3 de setembro de 2020 e vamos agradecer na Copa do Céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O por nosso encaradinho já hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos está ofendido. Não deixeis cair a inditação, mas um grau de todos os lados. Amém! Vamos para a nossa chamada? Ana Beatriz Iaco Bruno Arthur Gabriel E hoje, na página 47, vamos falar um pouquinho sobre o trânsito, tá certo? O trânsito é composto por passageiros, os veículos, guarda de trânsito, tá certo? Então, isso faz com que a gente tenha cuidado no trânsito. A gente sempre tem que olhar para os dois lados, antes de atravessar, para não ocorrer um acidente, certo? Também, o trânsito é composto pelas placas de trânsito, certo? Onde tem indicando o que o motorista deve fazer, tá certo? De acordo com o que ele vai no trânsito. Temos também o sinal, né? Onde vocês conhecem. O vermelho é para parar, certo? No trânsito, para que as pessoas possam atravessar na faixa de pedestre. O amarelo é que você preste bem atenção. E o I é que você siga em diante, certo? Então, preste bem atenção nas placas que tem gente falando sobre o que o motorista deve fazer ou não. E a gente também devemos prestar bem atenção no trânsito, certo? E agora, a gente vai responder uma atividade falando do trânsito. E na página 50, no primeiro, vocês irão ligar cada cor do sinal de trânsito luminoso ao que ela significa. Vocês lembram, né? O vermelho é para pare, o verde siga e o amarelo, atenção! No segundo, vocês irão pintar o semáforo corretamente e escrevam a indicação de cada cor, certo? O vermelho, amarelo e o verde. Ao lado, no terceiro, vocês irão desembaralhar as sílabas e relacionem o que descobriu com as definições abaixo, certo? No livro de cidadania moral e ética, agora, na página 25, vamos falar sobre a vizinhança, tá certo? Os nossos vizinhos que convivem com a gente são chamados de comunidade. São aquelas pessoas que moram ao nosso lado. Então, a gente devemos ter harmonia, tá certo? Sempre ajudando eles no que precisar, não ter briga, certo? E sempre levar essa convivência para que nenhum dos dois se sinta importado, tá certo? Com a presença do outro. Então, devemos ter sempre, ter harmonia entre nós e das pessoas para que a gente conviva com eles diariamente. E na página 26, no primeiro, vocês irão marcar as frases que mostrem o que é preciso fazer para ter uma boa convivência com os vizinhos. No segundo, vocês irão representar se uma vizinhanta seja criativa, tá certo? Então, capriche no desenho. Ao lado, vocês irão observar as cenas e depois pintar a que representa uma boa convivência. E assim concluímos a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e espero todos vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.